Os desafios da democracia brasileira, a reforma política e as eleições 2018 foram os temas tratados em uma palestra oferecida pelo Tribunal Regional Eleitoral aos estudantes do IFRN em Natal. A palestra, uma iniciativa do Regional Potiguar, tratou sobre as novidades trazidas pela reforma política, os desafios da democracia brasileira e sobre o processo eleitoral que se aproxima. O público, formado por alunos do Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Rio Grande do Norte, da unidade da Zona Norte de Natal, o secretário da Escola Judiciária Eleitoral, Solon Almeida, explica que a ideia é provocar o debate. O objetivo desse projeto é debater as eleições de 2018 com os alunos, de forma a esclarecer vários temas que estão relacionados ao processo eleitoral. Esse tema foi trabalhado em uma linguagem voltada aos alunos de nível médio, predominantemente adolescentes, na faixa dos 15 aos 18 anos. E foram apresentadas reformas, mas também conceitos de uma forma bem acessível a essa faixa de público, de forma que eles possam compreender o processo eleitoral e as mudanças que foram feitas. O servidor do Regional Potiguari, palestrante do dia, Sivanildo Dantas, acredita que para ser visto com maturidade, o tema democracia precisa fazer parte do dia a dia de toda a população. É um tema interessante porque eu trouxe para os alunos o real significado da palavra democracia e como ele está na Constituição, bem como a parte filosófica do que significa democracia em outro aspecto, em outra vertente. E também como essa democracia deve se refletir nas eleições a partir também da reforma política que se pretende no Congresso Nacional, hoje, atualmente. É que a democracia é tudo. Democracia é a base. Ou seja, a democracia, ela significa não só o poder, é o poder de decisão do povo, né, mas o poder de decisão da maioria respeitando as minorias. Então, quando eu falei isso, eles entenderam porque aqui nesse aspecto os alunos também têm muitas minorias, minorias de diversas naturezas, né. Então, para eles é importante porque despertam ele e eles veem que existe essa... a Constituição protege as minorias. Então, a democracia tem que ser exercitada no dia a dia, até mesmo em casa, no trabalho, na escola, né, não somente com eleição, mas também com a participação direta em alguns aspectos, como, por exemplo, orçamento participativo em audiências públicas, né. Então, a democracia também é participar, não somente do voto, mas participar da administração da coisa pública. O estudante Maciel Freire, aluno do curso técnico em eletrônica do IFRN, diz que a participação nesse tipo de evento é fundamental para o aprendizado da cidadania. É um tema muito importante porque ele é veiculado nas mídias sociais, democracia, eleição, que se deve votar, mas muita gente não tem conhecimento da parte teórica e assim como também da parte prática. E quando a gente faz uma atividade dessa, quando nós realizamos uma parceria junto ao TRE, nós trazemos esse conhecimento mais para o próximo do aluno, que é a fase que ele está formando o seu conhecimento crítico e até acadêmico no momento. O proveito que nós tiramos hoje foi principalmente na área da atuação do indivíduo na democracia brasileira. Ele falou bastante sobre referendos, sobre plebiscito, iniciativa popular, como nós elegemos diretamente ou indiretamente, tudo isso vai interferir em quem você vai votar, saber se a pessoa vai realmente representar seus direitos ou seus desejos no Congresso, Senado e tudo mais.